E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na Terra, galera, é o seguinte, olha a imagem que eu tô trazendo pra vocês, eu quero saber se isso é mito ou verdade, se isso daí é uma imagem editada, cara, eu tô achando muito perfeita pra ser editada, cara, impressionante, olha isso daqui, ó. Olha a outra aqui, ó, beleza, tá rolando aí no Facebook, quero agradecer meu camarada aí, Last Games, cara, ele tem um canal também, vou deixar o link na descrição aí, dá um pulinho lá, dá uma força pro camarada, olha isso daí, galera, ó, vamos ver aqui, ó, tá vendo aí, tá vendo na bagagem da moto, cara, ele parece que ele foi na casa de um boot, tinha uma moto, tá na bagagem da moto, mas repara que aliás, moeda dele ali, pô, olha a quantidade de moeda que tem ali, cara, isso daí com certeza é um mod, né, ele tá usando um mod ali, olha isso daqui, vamos ver aqui, ó, Tá vendo essa mensagem aí? Máscara de mergulho, usada para andar sob a superfície da água, o que que acontece? Você vê a cabeça ali, muita gente não sabe, né, muita criança que tá assistindo esse vídeo aqui, e muitos sabem, né, você fica arriado ali de cabeça ali, e fica só com aquela ponta amarela ali pra fora da água, aquele caninho pra fora da água, pra você poder respirar, pegar o ar, galera. Então, provavelmente, quando lançar o lago, ou o rio, ou o mar, que seja, você vai poder fugir, ir pra água, né, e se abaixar ali, ficar ali pra você não morrer, não ser atingido pelo zumbi, não sei, se o zumbi vai conseguir entrar na água, alguma coisa desse tipo, cara, achei muito louca, muito top mesmo, eu achei a edição muito fera, galera, mas deixa no comentário o que vocês acham aí, se é mito ou verdade, beleza? Se é uma... uma edição aí, muito bem feita, ou não, eu acho que essa parada aqui é do jogo, cara, algum vazamento, esses hacks aí conseguem invadir o sistema das empresas, né, cara, pegar as informações que todo mundo tem lá, olha isso, galera, muito top mesmo, cara, show de bola. Galera, agora, o que que eu vou fazer agora? Eu vou invadir a pedreira nível 3, porque falaram que os zumbis, os zumbis que cospe na gente lá, estão mais espertos, não tão caindo naquela parada que a gente dá uma espadada, vai pro outro lado, dá duas, e mete o pé, valeu, galera? Eu vou fazer isso agora, vamos ver se realmente tá sinistro mesmo o zumbi, vamos lá. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, agora a gente vai fazer nosso teste aqui, galera, tem uma equipada aí no meu boneco aí, porque a floresta nível 3 aí, sabe como é que é, né? A pedreira, né? Depois eu vou invadir a floresta, valeu? Então vamos lá, galera, vamos ver o que tem de bom aqui, vamos lá, pá, olha isso, ó, eu vim com isso daqui, ó, vim preparadão aí, ó, vamos lá, aquele macetinho que eu faço, galera, sempre pelo cantinho aqui, beleza? Depois a gente vem pegando as paradas que tem aqui, vamos lá, sempre pelo canto aqui, o que vai vir aqui, ó, ó, ih, rapá, verdade, hein, galera, viu? Opa, mas veio uma parada top aqui, é, galera, ficou mais difícil, hein? Então a gente vai sempre ficar fedorento aqui, não tem jeito, ó, deu de novo aí, ih, olha lá, olha lá, que mito, caraca! Não dá pra fugir mais não, galera, não dá pra fugir mais, se vocês souberem algum macete aí pra sair dessa parada aqui, vocês me avisam, porque... Não dá pra fugir mais, esse daqui, esse grandão aqui, a gente sapeca ele fácil, pensei que era o big, né? Já ia meter o pé aqui, beleza, show, não quero danificar minha armadura, cara, não quero danificar, arrancamos o cucurucu dele aí, vamos comer uma fruta aqui, beleza, ih, rapá, ah, é o cachorro, né? Caraca, tinha que vir, caraca, ia entrar aqui, a parada fica pelona, né, galera? Vamos lá, vamos lá, o 87, vamos ver o que o gordão tem pra gente aí, beleza, essa parada aqui a gente precisa muito, vamos pegar logo essa parada aqui, galera, vamos lá, e vamos aqui, vamos sapatinho aqui, ó, tá vendo aqui, tá vendo aí, ó, ó, safado, ó, rapaz, o bicho gira junto com a gente, rapaz, o jogo tá tornando difícil, hein, tá ficando difícil o jogo, beleza, show, come aí, ó, um bootzinho aqui, ó, beleza, tá com facão também, galera, top, come aí, Come, caraca, sacanagem, ele virou pro, como é que, esse que eu fico, é, bolado, galera, ele tava, tava brigando com, com o boot, aí chegou aquele palhaço ali, ele veio, foi junto com o cara, brincadeira não, hein, galera, brincadeira não, é pra ficar boladão, beleza, show, vamos pegar essa parada aqui, top, vamos pegar a machadinha, machadinha é coisa que a gente fabrica, né, galera, depois a gente fabrica, a machadinha, beleza, tão bonita aqui, vou trocar logo essa roupa, Aqui que eu não vou gastar minha roupa, não, beleza, galera, não vou gastar a minha, ih, rapaz, o gordão grandão, rapaz, ô, meu Deus do céu, eu fico bolado assim quando eu descer mole, galera, quando eu descer mole assim, hehehe, agora foi bonito, agora foi bonito, mais uma, show, ranquei com o curuco dele, ranquei com o curuco dele, beleza, show, essa parada aqui, a gente precisa dessa parada aqui, não tem jeito, beleza, vamos ver aqui, caraca, cara, tá difícil, hein, galera, tá difícil, hein, realmente tá difícil, Vamos comer a parada aqui, ó, vamos comer a cenoura aqui, é, vamos usar aqui, ó, aí, ó, tá vendo, galera, ó, rapaz, tá difícil mesmo, tá difícil mesmo, beleza, show, que isso, moleque? Olha o estrago, cara, que eu já fiz aqui, que isso, galera, rapaz, tá difícil, hein, galera, tá difícil, meu facão já tá indo pro Beleleu, tipo, esse palhaço tem aqui, esse aqui não tem nada, vamos ver esse aqui, galera, vamos ver esse aqui, birrou, rapaz, esse aqui tem coisa, hein, galera, esse aqui tem coisa aqui pra gente, beleza, tem um chapéuzinho aqui, ó, tem comida aqui, eu vou botar no lugar dessa sementinha aqui, vou botar essa... Cadê, galera, essa parada aqui no lugar da picareta e vamos que vamos, galera, vamos que vamos que... Ih, eu tenho que vestir uma calça, né, eu tenho que vestir uma calça, cadê a calça dele? Vou pegar a calça dele aqui, beleza, show, tão bonito na fita? Tão bonito na fita, galera, tão bonito na fita agora, beleza, vamos lá, vamos no sapatinho aqui, vamos pelos cantos, galera, tem que ir pelos cantos aqui... Ih, malandro, vou fazer um estrago aqui, galera, vou fazer um estrago aqui, vou trazer todo mundo pra cá, vou fazer um cemitério aqui, um cemitério dessas paradas aqui, galera, ó, ó, show, vamos lá, vamos lá... Na hora que eu for matar ele, eu vou chegar pra trás aqui, ó, isso, vai, 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 cai aí, cai aí pra gente fazer logo a nossa... Vamos ver o que tem esse verdinho aqui, tem corda, pá... Ih, moleque, aí sim, aí sim, tá ficando top, come mais uma parada aqui, abriu mais um espaço ali, porque ele trouxer uma comida legal... É, galera, tá top aqui, tô curtindo, o jogo ficou um pouquinho mais difícil, entendeu? Agora, eu vou te falar uma parada pra vocês... O... O tóxico, ele... O que que acontece aqui? Ele tá demorando a sujar a gente, cara, porque ele já... Já barulhou legal aqui, ó... Beleza, show... Ih, rapaz, vai, bate neles, pô... Já era, já era, foi de ralo... Vamos lá, vamos comer uma parada aqui, beleza, 100%... Vou fazer um cemitério aqui, galera, vou fazer um cemitério aqui com eles aqui, beleza... Ha, 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 moleque... Aí sim, ó, já tô todo imundo aqui, hein, galera, já tô todo imundo... Vamos lá, vamos lá, vamos extrair esses putos pra cá, pra... Vamos lá, meiuca aqui, que a gente vai matar todo mundo junto de uma vez aqui, galera... Tá dando um relegzinho aqui, hein... Tá dando um relegzinho aqui... Vamos pegar esse otário aqui... Vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer uma parada que eu quero aqui, galera... Porque eu acho que vai ficar da hora a capa, hein... Vai ficar da hora a capa... Vamos lá... Tapeca logo ele aqui, ó, show... Hi, 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 hi... Depois a gente pega as paradas que tem aqui, vamos destruir todo mundo, galera... Vamos destruir todo mundo aqui... E vamos que vamos, cara... Vamos que vamos que... Aqui nós é insano... Ai, vem, vem, lobinho... Ha, ha, ha... Eu vi que ficou longe a parada aqui, né... Vou ter que ir muito longe pra poder pegar ele... Beleza, show... Ó, beleza... Já caiu de rala aqui pra gente... Vamos lá, vamos chamar aquele outro lá... Entendeu? Pra gente ficar top ali, galera... Vamos matar todo mundo que tem direito aqui, ó... Vamos lá... Vem, garoto... Vem, outro lobo, outro lobo... Meu, o lobo corre pra caraca, mano... Devagarinho vai mordendo a gente, ó... Tira três de vida aí... Beleza, show... Vai cair aqui no cemitério... Vem... Show... Quero nem pegar a comida de vocês... Depois eu vejo essa parada aí... Come aí, beleza... Cadê... Tem a nossa... Tem bastante comida aqui pra gente, cara... A gente vai fazer a festa aqui... Vamos abrir aqui os nossos baús aqui, galera... E vamos que vamos... Que a gente vê o que vem aí... Realmente ficou mais difícil... Pelo menos quando você começa na... Na pedreira aí... Ficou mais difícil... Vamos lá... Vamos lá aqui... Ih, rapaz... Olha isso... Que lindo... Vamos lá, galera... Vamos lá aqui... Aqui a insanidade... Beleza... Mas... Ih, rapaz... Ih, veio o grandão, galera... Veio o grandão também... Rapaz... Quando chegar aqui eu já matei esse otário aqui... Caralho, vem juntinho com a gente, cara... Vem juntinho, ó... Beleza... Show... Já era... Rapaz... Que isso... Deixa eu sair aqui, galera... Deixa eu sair aqui... Que porra... Não vai dar tempo de eu botar minha arma não... Se eu botar minha arma... Ah, moleque... Vamos lá... Vamos lá... Caraca, moleque... Que isso... Vamos colocar aqui nossa... Nossa facão aqui... Depois eu vou na pá... Depois eu vou na pá... Olha aí... Nossa armadura vai acabar aqui... Beleza... A gente precisa de comida... Não precisa de comida agora não... Vamos lá... Vamos entrar aqui... Então, galera... Se liga nessa estratégia aí... Se vocês estiverem no sufoco aí... Não... Não arrisca, cara... Não arrisca que se você morrer aqui... É suicídio, cara... É suicídio... Valeu... Vamos lá que a gente vai detonar todo mundo... Agora eu não sei... Nós paramos aqui... Vamos ter que andar até lá, hein, galera... Até lá... Porque eles vão vir aqui na nossa direção... Pode ter certeza... Ó... Tem um zumbi caído aqui... Vamos ver se vai estar todo mundo morto aqui, ó... Vem um gordão aqui... Beleza... Show... Tem um zumbi aqui... Caído aqui... Vamos lá... Tem outros caídos aqui... Ó... Tem um montão aqui, galera... Tem um montão aqui... Beleza... Show... Show de bola... Isso aí, galera... Isso aí... Deixa eles se matarem aí... Ha... 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 Moleque... Top... Vem pra cá... Pra gente ficar mais top aqui... Já caiu a cabeça dele aqui... Show... Olha isso, galera... Olha isso... O estrago... Ha... 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 Moleque... Mitamos aqui... Tô vomitando aqui, cara... Muito top mesmo... Opa... Deixa eu comer comida aqui, cara... Tô moscando aqui... Não tava vendo a parada de comida... Beleza... Show... Vamos atrair mais um zumbi pra cá... Vamos atrair esse aqui pra cá... Beleza... Vai ficar grande o vídeo... Mas, pô... A estratégia aqui é top, cara... Vamos fazer um cemitério aqui... Vamos fazer um cemitério aqui... Que... Aqui é tudo nosso... Acabou nossa arma aqui... Beleza... Show... Vamos meter nossa pá aqui... A pá é sinistro, galera... A pá... Arranca o coração... Ha... Explode a cabeça... Arranca o coração, galera... Deixa o like de vocês aí, galera... Quem tá assistindo o vídeo aqui até agora... Beleza... Tem um grandão ali, hein, galera... Tem um grandão ali... Vamos lá... Vamos lá... Mais um aqui pra gente, galera... Mais um aqui pra coleção... Toma... Toma... Mais uma... Show... Já era... Caiu... E ainda vou pegar esses recursos que tem aqui... Ó, galera... Tem que botar o uniforme aqui, cara... Não tem jeito... Já vou botar o uniforme aqui... Equipar... 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 Beleza... Vamos ficar topzão aqui... Vamos chamar logo aquele gordão lá, galera... Vamos chamar aquele gordão lá... Beleza... Show... Ó... Chamar esse gordão aqui, galera... E... Vou parar o vídeo, valeu... Vou parar o vídeo porque... Vai ficar muito grande... E olha o estrago que nós fizemos aqui, cara... Olha o estrago... Ha... Ha... Vem aqui, neném... Vem... Vem pro papai... Show... Show de bola... Isso aí, ó... Toma... Já era... Caiu... Galera... Olha isso, galera... Olha isso aqui, cara... Olha... Deixa eu ficar aqui... Aqui fica melhor a posição... Show de bola, cara... Show de bola mesmo... Olha isso... Caraca... Malandro... Hehehe... Galera... Galera... Vou encerrar o vídeo aqui... Eu espero que vocês tenham gostado... Eu queria trazer a parada da máscara lá pra vocês... Deixa no comentário o que vocês acham aí... Se... É fake... É... Uma montagem lá... Tamo junto... Abração... Fui...